Bom dia, bom dia a vocês que me acompanham aqui no canal E aí pessoal, vamos lá para a parte 13, Rio de Janeiro Até lá na divisa do Espírito Santo com a Bahia aqui na BR-101 Aqui é o ônibus 390, acompanharam a parte 12, nós paramos aqui, ônibus 390 Aqui no Rancatoco aqui, aqui é Rio Novo do Sul, Espírito Santo Pra você que não sabe, tá? 390 ali, é muito bom ali Café, é, lanche, acompanharam aí? Saímos ali, tem de caminhão ali, ó, maravilha, né? É o que eu falei no finalzinho da parte 12 aí Vocês estão viajando aí, nos estradas que vocês não conhecem Tá, querendo parar pra almoçar, parar pra tomar aquele café, fazer aquele lanche Vocês não conhecem, mas vi um ponto de parada aí Um restaurante, na beira de estrada, um posto de combustível, enfim Viu que tem bastante caminhão? Pode parar que o negócio é bom, tá? É, e não é caro É que a gente faz um ponto, se for caro demais, a gente vai comunicando Ó, ali tá ficando muito caro, vamos ver um lugar mais barato pra nós aí É, ali, ali é bom, bonito e barato Aquilo é um 390, Rancatoco ali pra parar Tranquilinho ali pra tomar seu café e fazer aquele lanche Do lado também tem um restaurante também, tá? Beleza? Então bora que bora por cá Pessoal, essa curva, tá? Vamos começar logo falando Muito, muito sinuosa Perigosa demais, tá? Olha ali, ó Tambamento de caminhões Vários vídeos trouxeram aqui de tambamento de caminhões aqui Principalmente quem vai sentido sul, ó Olha como é que ela é Viu aí? É, quilômetro 388 aqui, ó Aqui, Rio Novo do Sul, Espírito Santo Muito cuidado, tá? Esse tem outro ali na frente, ali, bem violenta também Aqui, ó Próximo lá de 5, Porto Alegre Várias vezes nós ficamos agarrados a BR-71 Tem um devido tombamento ali Você que não conhece, esse trecho aqui, ó Muito cuidado, pessoal Tá bom? Principalmente vocês de caminhões aí É... Carga alta ali Puxa com a beleza, tá? Quem puxa é ela Tem outro aqui na frente que também 387 Beleza? Então, vamos aí? É... Seja bem-vindo por cá Você que tá acompanhando meu trabalho aqui Essa série aqui Desde lá do Rio de Janeiro Até na divisa com a Bahia Aqui na linha da BR-101 É... Acabar um vídeo, um começa outro No mesmo local Pois é, pessoal Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2024 Agora, sete horas mais um minutinhos Vamos embora aí Mais trinta minutinhos de vídeo Pra fazer a parte 13 Beleza? Radar de 60 aqui Né? Devido à entrada dessa curva Mas quem vê em sentido sul É... Não tem esse radar Aí... Muito cuidado aí Nesse trecho 387 Outra curva Aqui, ó No sul Nós passamos ainda na parte 12 Quilômico 408 Na regressiva pra cá, né? 408 Curva muito perigosa Essa nós passamos ali O 388 E essa aqui 387 Uma das curvas que dá mais Da tombamento aqui Mais da... Acontece acidente Beleza? Esse trecho aqui sinuoso Entre Rio Novo do Sul E Cunha É... Não tem ponto nenhum, né? Tudo faz contínua de ultrapassagem É... 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 Acontece um... Vamos duplicar essa próxima etapa aqui Vamos duplicar Precisando duplicar esse trecho, né? O mais crítico aqui No sul do Espírito Santo Pois é, pessoal Dia, manhã e cena Aí o sol vem arraindo Esse radar aqui É quem vai em sentido sul, tá? Quem vai em sentido norte Fica um pouco longe O motoca, o motoca Vai entrar ali Só um acostamento Ah, rapaz E o sol de frente Rapaz, fica bravo Não, mas é a natureza Tem como, não Ah, pega o sol de frente Aí logo cedinho Amanhã, cedo no dia Aí Vamos falar A minha vista Km 386 Nesse vídeo A gente vai emendar aí O contorno De Iconha Não passa dentro De Iconha, tá? Aqui, ó Se foi Os caminhos lá embaixo Também Arranhamento Elas Lá tem os Os G2 lá embaixo A gente sabe que é G2 Aqueles blocos de granito Tem um tombamento aí Aí nós vamos passar ali No contorno de Iconha E vamos aí Seguindo aí Já pegou o sol de frente Aí Bora que bora Por o carro Então Vocês que acompanhem Que é meu trabalho aqui Vou trazer algumas mensagens Deixadas aqui No canal E é um prazer Trazer vocês aí Que deixam mensagens Gosto bastante De interagir com todos vocês Tá bom? Km 385 Só tenho a agradecer A todos vocês aí Pela companhia Por o carro Tá? Muitas das vezes A gente não consegue Ter uma boa Excelente imagem Devido a natureza Devido ao trânsito Às vezes Não consigo Sair atrás Ficar atrás De caminhão Porque muitas das vezes Não tem jeito De você ficar sozinho Na estrada É o dia a dia Nosso aqui Então hoje É terça-feira Hoje é terça-feira Dia 21 de maio 2024 Agora 7 horas mais 4 minutos Eu peguei as mensagens Mais recentes Que você deixou aqui No canal Tá? Beleza? Como você vê esse vídeo aí Já atualizou as mensagens Então Quem deixou a mensagem Mais recente Até esse momento Desse vídeo Foi o amigo Cristiano Eduardo Cristiano É Lá de Manho Açú Ele escreveu assim Bom dia Meu amigo Alias Bom dia Que Deus abençoe A sua viagem Eduardo Cristiano De Manho Açú Minas Gerais Eduardo Cristiano Valeu Valeu Obrigado pela mensagem Tá irmão Muito obrigado E pela companhia Bora Bora por cá É Bom Agora não chegou o nome não Só chegou assim A segunda mensagem Mais recente Tá assim Eu tô gostando muito Muito E pronto Valeu Abraço pra você Pois é pessoal Aqui também tem outra parada Aqui São Sebastião Muito boa também Café Almoço Filão 383 Aqui Bacana Que não é posto de combustível não É parada mesmo Restaurante Enfim Hotel Muito boa Essa parada aqui também Hotel e restaurante São Sebastião Beleza Vocês sempre vão ver Bastante caminhão aí Porque o negócio é bom A nuvem aí Vem pra dar uma Amenizada no sol Porque senão Vocês vão falar assim Eu tenho que botar Água de sol Vendo TV agora É Fiz um vídeo É nessa série mesmo Aposto não me engano A parte 8 Que eu repeti Peguei o sol de frente Logo cedinho Mas rapaz Mas tá ruim demais O sol tá batendo aqui Já tá queimando Até minha pele aqui Dentro de casa Tem que bater Até protetor solar O sol tá muito quente Fazer vídeo com o sol É complicado Tá muito cara com o sol Mas é dia Pra amanhecer A gente pega o sol Logo de frente Se tiver sentido sul Aí Carro na retaguarda A gente carra com o refletor Carro bacana Mas tudo bem Bora que bora Por cara As 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 Não entendi Se não me diga Tem o nome aqui As Chiles Ah Agora vi As Astile Araújo Abreu Silva Rapaz Astile Então bora lá Astile Obrigado pela mensagem Vou ler sua mensagem Agora Pessoal Aqui não é radar Aqui é cerco eletrônico Fiscalização eletrônica Cerco inteligente Enfim Limite muito cedo Que Rio Novo do Sul Com Iconha É Daqui pra cá Já pertence a Iconha Beleza Então Astile Aqui escreveu assim Olá Eu sou De Cristal do Norte E moro em João Molevard Amei Pra quem não sabe Cristal do Norte É É lá em Pedro Canário Pessoal Lá em Pedro Canário No extremo Norte Aqui do Espírito Santo Já lá na divisa Com a Bahia Né É Lá na divisa Com a Bahia Valeu Astile Araújo Vai e mora Lá em João Molevard João Molevard Eu passei fazendo vídeo Lá também Desde lá De Sabará Ravena E até João Molevard Você que não viu Fiz o vídeo também Na saída De Belo Horizonte Ali Perto a pouco É Bambulha E depois Fiz o vídeo Aí na saída Até subindo Ravena Lá E vindo até João Molevard Valeu Astileza Abraço Pra você Viu Obrigado aí Pela mensagem Deixar 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 No contorno De Iconha É O limite De altura Do teu Bruto Ali é 6 metros E meio Tá Quem vai Pra Iconha Passar por baixo De 7km Mais alguns metros Aqui Do contorno De Iconha Antigamente Nós passava Iconha E agora Nós passamos Fora Passa agora No Contorno Muito importante Quando tem contorno Dentro da cidade Fora da cidade Que você não passa Dentro da cidade Passa Tranquilinho E até Passar Fazendo um vídeo Aqui na cidade Iconha Devido A saudade Na nossa cidade Aí Passar na hora Do almoço Para poder Almoçar Amigo Sando Sobrinho Lá de espera Feliz Minas Gerais Bora que bora Graças Para você Viu Não tem ninguém Aqui não Ponto sozinho Na estrada Aqui Tem uma subida As faixas Adicionais Ninguém Então Antes Mais recente Possível Aqui Meu amigo Hélio Ricardo Barbosa De Oliveira Olha Olha Eu lembro assim O Hélio É um Locutor Eu trouxe uns vídeos Passados Mas ele está lá Em Linhares Ainda O nome dele É Aias Porto Aí quando Falar em locutor Abraça o amigo Anazil do Reis Acompanharam a foto dele Ele está lá O supermercado Lá em Linhares Que é o supermercado Lá pessoal É no shopping Lá em Linhares É pertinho de casa Aí o Anazil do Reis Ele tem Ele trabalha É locutor Atitude FM A rádio que tem Linhares É de 4 a 6 da manhã E Então para ele lá Ele trabalha Como locutor No supermercado Ele também Estava conversando Então foi quando A gente tirou Aquela foto Eu estava falando Com ele A questão Que vocês falam Aqui no canal Vai ser bastante Comentário Assim que Dá para me trabalhar Como locutor Também Vale aí Abraço amigo Anazil do Reis O homem da garganta De ouro Ele fala Grosso Mas só Abraço Pois é E já falando No locutor Falando No amigo Aias Porto Lembrei aqui Que o amigo Hélio Ricardo Barbosa De Oliveira O Hélio Ricardo Aqui pessoal É lá de Santana De Cataguases Abraço para a esposa Dele A Cida Abraço aos filhos Valeu Ricardo Vou ler Sua mensagem Aqui Todinha Nem vi ainda Chegou agora Para mim Então bora Que bora Por cá Pessoal Só um lembrete Aqui Você que está andando Aqui Aqui É um ponto De fiscalização De fiscalização Móvel De velocidade Aqui é 80 por hora Então Os agentes Ficam sempre Aqui nesse trecho Então Não Vai aproveitar Que está lisinho Duplicou esse trechinho Aqui Então Não vai não Piúma Guarapari Vitória Siga-se Em frente Então Amigo Ricardo Lá vai tua mensagem Bom Ele escreveu assim Boa noite Bom dia Boa tarde No caso agora É bom dia Meu amigo Elisa Bom Chegamos na roça Da localidade Conhecida como Tiagos Tiagos Onde fica É no município Laranjal Tiagos No município Laranjal Minas Gerais Onde a Sida Foi criada E vamos assistir Seu vídeo E matar a saudade Onde morava Em São Paulo Capital Dos meus dois anos Aos 14 anos Passava pela Via Dutra Vindo para Cataguases Ou voltando Para São Paulo Relembramos também Casa Santana Santana Cataguase Abraço a você Sua esposa Cida Obrigado aí Pelo relato Viu Cabé Nem tinha dado Uma lida Sua mensagem Chegou O papo Já Peguei aí E mandei Ver aqui De bom Valeu Valeu Abraço aí A família Muito bom É lembrar Que eu falo Acidente Sem onde morou Sempre guarda Boas lembranças Família Amigos Nos locais Bacana Então bora Que bora Pro cá Terminando Aqui O contorno De Iconha Aqui na regressiva É 73 Ali Termina O contorno De Iconha Vai ter um viaduto Pra quem vem De Iconha Pra pegar a bese No sentido norte Ou quem vai Pra estrada velha De Iconha Também É 1 km Para nós terminar Aqui O contorno De Iconha Josem Josem escreveu assim Estou curtindo Muito essa viagem Ô Que bacana Josem Josem Valeu Abraço No contorno aqui Diminui 5,5 5,5 A altura Do teu bruto Principalmente Uma Segunha Que fica Vendo as metragens Normalmente Segunha Já tem esse trajeto Traçado Devido a altura Igual que está Ele lá Na frente Tem que ter Certinho Senão dá ruim Aqui As duas cabeceiras Tem Esse Retorno Seguro No caso É por baixo Não fica cruzando Na frente Cruzar as duas Faixas Depois mais duas Então Esse retorno Por baixo Ou por cima É bem Seguro Fim da pista Duplicada É E agora Segue no simples Aqui Piuma 12 km Guarapari 45 E Vitória 90 Beleza Nesse vídeo Também Pessoal Nós vamos passar Ali Nessa duplicação Que eles estão Trabalhando Nessa duplicação Entre Aqui na regressiva Anchieta E Guarapari E Guarapari Vamos ver Como é que está Belezinha Bom que vamos Olá Então Vamos embora Bora que bora Eduardo Bom dia amigo Elias Santos Que Deus abençoe Sua viagem Eduardo Cristiana De manhã Uma sua Ô Eduardo Uma mensagem Obrigada Duas mensagens Aqui do amigo Anjo Anjo 2024 Está escrito aqui Mas A mensagem Está assim Nas paisagens As paisagens Mais lindas Do vídeo Acaba Tem mais Qual o vídeo De fundo Deixa eu ver aqui Aí Taubaté Taubaté Tem mais Tem mais Anjo 2024 É só olhar E tem Anjo É Falando que é A paisagem Mais linda Acaba É Mostro Jaracateá Aqui Km 372 Aqui É Icunha 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 Belê Tranquilo Silva Silva Antônio Vamos ver a mensagem Silva Antônio Bom Bora lá Canal muito bom Qualidade ótima Da imagem E sem contar O piloto Que é super humilde Graças a Deus Eu já estava esperando Outra coisa aqui Eu já Topei várias mensagens Assim Depois eu volto aqui Limite município Aqui ó Anchieta Com Icunha Então saindo De Icunha Entramos aqui Botando pneuzinho Dentro dos municípios Aqui Perímetro de Anchieta Os domínios Municípios de Anchieta Beleza Logo aqui na frente Tem um trio radar De 60 E um trio Que vai pra Piuma Cuidado Você que vai pra Piuma Que praia bonita De Piuma Rapaz Que praia bonita Fui lá por duas vezes Mas a trabalho Bonita Nossa Senta aqui na frente Aqui pessoal Também vai pra Acesso Guarapari Pra ir pra Beira Mar Muito bonita Km 371 Aqui Você que vai Sentir do norte Vai ter esse radar Aqui de 60 E ali Rapidinho Você tá lá Em Piuma Bacana 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 mesmo Em Piuma Aí vai Entra aí Você vai Beira Mar Pra Anchieta Toma Aí você vai Pra cima Pra Guarapari Por aí vai Exitum 0 177 01 101 Precisou Ligou Guarapari 38 Vitória 83 E Bahia 370 Bele Tá Voltando aqui Eu parei no conceito Da mensagem aqui Bom Canal muito bom Qualidade ótima Da imagem E sem contar O piloto Que é superior A Silva Antônio No finalzinho Você recebe bastante mensagem No finalzinho Tá tudo bom né Mas no final Tá assim Mas o O condutor Fala demais Eu tava esperando Esse final Mas Ufa Ai respirei Agora foi belo Gostei Mas fala mesmo Rapaz Eu falo Por isso que eu falo Gente ó Tô desde ontem Sem conversar Volta Muita palavra Acumulada aqui Vamos conversar Bora que bora Vocês deixam mensagem Que eu vou lendo Colocar Vocês vão lendo Imagem Eu vou falando Uma coisa Que eu sei Porque não sei Os amigos da região Fala aí também E vamos ver A qualidade da pista Como é que tá O trecho aqui Enfim E nós vamos conversando Beleza Tranquilo E assim O dia passa Bem mais bacana Bem mais tranquilo Ok Bom Célio Alexandre Descreveu assim Já andei Nesse Bondinho Ah O Baninho da Aparecida Vou a Aparecida Todo ano Vou de carro Amo Esse Amo muito Já fui em janeiro Vou em julho De novo Deus quiser Ele é lá de Cambé No Paraná O Célio Alexandre Aqui pessoal Tinha um radar de 60 Estiraram a câmera Aqui tinha um radar de 60 Mesmo aqui Estiraram a câmera Pois é Ô Célio Esse carro Que eu tô aqui Aí em Cambé Tem a Master Plus Da Amiga Eu fui levar Esse carro E pegar Fazer um entre-eixo Que eles mexem Com o entre-eixo E o último carro Que a gente comprou Também Que é aquele 13-180 Fizemos um entre-eixo Também Na Master Plus De Cambé Aí depois Acopulou aí Do lado Pertinho Em Ibipurã Recebeu o baú Ibipurã Todos os dois caminhões Fizemos aí Em Cambé Eu sou o Célio Alexandre De Cambé Paralá Valeu irmão Um abraço pra você Viu Falando em Cambé Cambé pessoal Quem não conhece Cambé Londrina Ibipurã Os municípios Bem próximos O ano que eu passei Mais Eu creio que foi Dois ou três anos atrás Foi lá No dia que eu fui lá Em Cambé No mesmo dia Voltei pra Londrina Menos seis Quem deve Da região Deve lembrar Dois ou três anos atrás Seis menos seis Meu Deus Quando eu estava Eu lembro Ali em Ourinhos Eu parei Rapaz O Moro Vale De manhã Em cima Das plantações Virou gelo Tudo durinho Tudo cristal de gelo Meu Deus Que frio O relatório Foi aquele Londrina Que eu passei Em Cambé Há dois Três anos atrás Não me lembro Se é dois Ou três anos Se eu não me engano Foi três anos Bom Então Bora que bora Por cá Quilômetro Três anos atrás Três anos atrás Três anos atrás Três anos atrás Aqui na regressiva Beleza Aqui Domínio do município De Anchieta Ok É Nessa manhã De terça-feira Rapaz é Que eu chego em casa Hoje Quer dizer Vou direto pra descarregar Descarreguei Vou pra casa Descanso hoje Amanhã Possivelmente amanhã Eu estou pegando Caminho de volta Aqui ó Distrito de Alto Pongal Entra aqui Escreve Então Já estou pegando Caminho de volta Possivelmente Eu creio Que vai ser amanhã Eu preferia Que fosse amanhã Mas depende Muita logística Porque Se eu volto Na quarta-feira Eu chego no Rio Na quinta Possivelmente Na quinta Eu já estou voltando E chego aí Amanhecendo dia de sexta E beleza Eu já fico sexta Sábado Domingo Cássia Aí vocês não vão ver Dia de sábado Aí não Eu fazendo vídeo Voltando dia de sábado Igual vocês viram O vídeo Voltando dia de sábado Pois é Foi uma semana Bem puxada Semana passada São Paulo Semana passada Isso Pensa na torreria Meu Deus Aqui tem um trecho Pessoal aqui na frente Viu ali Início da pista Duplicada A 500 metros O setor sul aqui Esse trecho é o mais antigo Que está duplicado É o trecho mais antigo É o trecho que dava Muito índice de acidente Aí eles foram E duplicaram Assim também Poderia fazer Com o trecho lá Entre Rio Novo do Sul E Iconha É o trecho que dá Muito índice de acidente Aí eles foram lá E duplicaram aqui Teve a duplicação Tava de pouco Bonitinho Tranquilinho Aí Ô Eco 101 Traz mais trecho Duplicado pra nós É um trecho de 2,5 km Aí De duplicado Km 3,6,5 Só lembrando Aqui é na regressiva Tá 3,6,4 3,6,3 E Vou ir baixando Linhares Linhares Que é meu ponto De parada Lá Quer dizer Meu ponto De âncora É Onde eu moro Tá É É É o 150 Tá Lá O 150 Na regressiva Aí Não dá pra fazer as contas Aí quando o Km tem Na regressiva Beleza Então Enquanto isso Mais nominhos Por cá Mais mensagem Por cá Amigo Wilson Gomes Aqui de Cachoeiro Lá de Cachoeiro Itapirminim Aqui no Espírito Santo Ele fala assim Boa tarde Elias Que Deus abençoe Sempre Você Que dê sempre Esse bom humor Que você tem Que bom Para Para os seus Ouvintes Parabéns meu amigo Wilson Gomes De Cachoeiro Itapirminim Espírito Santo Meu amigo Wilson Gomes De Cachoeiro Itapirminim Valeu Eu sou Abraço pra você Viu Obrigado aí Pela companhia Obrigado aí Sempre tá aqui Acompanhando aqui Eu trabalho aqui Pessoal aqui Já parei aqui também Almoço muito bom Bacana mesmo Fogão a lenha R$225 Eu com uma vontade Almoço Não sei se tem café Almoço Sei que tem Que eu já parei aí Pode ser que tenha café também Que eu vi ali aberto Mas pra café Nunca parei Pra almoço Show Muito bom mesmo Passei por aí Um dia Uma hora da tarde Falei aqui mesmo Aqui é o quilombo 363 Aqui Falei aqui mesmo Parando por aqui E o sol tá de frente Eles vão desculpando aí Mas É a natureza Tá Os amigos aí A gente fala Um modo de falar Até os amigos falando aí Lá na Lá na minha terra Lá tem várias maneiras de falar Né? Já tá a gente falando aí Vou botar óculos escuros Ah, vou ter que passar o protetor solar Que o sol tá me queimando aqui na minha sala Não Tá, meu Deus do céu Bora que bora Então É Opa Mais uma mensagem Aqui Deixa eu ver Cadê Eliette da Glória Hum Vambora ler Hum Bom Eliette Qual é essa mensagem aqui, tá? Vambora lá Ela escreveu assim Boa tarde, Elia Santos Anos 80 e 90 Havia Havia mais respeito Tinha horário de chegar em casa A juventude era mais feliz Como toda época Tinha coisas erradas Mas Não como agora Principalmente na cidade do interior Como era Bom morar Mas agora A inversão É De valores Mas enfim Tudo Nenhuma época Fica com Deus Os seus vídeos são simples e lindos Eliette da Glória O Eliette Brigando pela mensagem, tá? Brigadão, tá? Brigadão Mesmo, tá? É, pois é Eu sou da época aí Que Como os pais iam fazer a correção E não precisava nem Brigar Não precisava nem falar É Busto Principalmente quando as visitas Tavam na casa da gente Sabe como é que funcionava, pessoal? Era só um olhar Era só um olhar No olhar dos pais A gente sabia que ele tava satisfeito Com nós ou não Então Eu sou dessa época Não precisava nem falar, não Então Hoje em dia Tá tudo É muito assim É difícil os pais É Educar os filhos De acordo, né? Claro que o tempo vai passando, né? Mas hoje Na minha época, pessoal Eu sou da época Que Ai Se os pais Da gente falassem uma coisa A gente A gente falava Uma coisinha que seja Nunca retrucava Então Hoje em dia Você vê Sérias discussões Entre os pais e os filhos Aí, né? Infelizmente você vê Eu sou dessa época Que não tinha essa 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 discussão, né? Claro que a gente sempre As crianças, né? Sempre Às vezes Esportava dos pais Mas Respeitava E Acatava Olha ali Obrigado pela mensagem, tá? Pessoal, aqui Mais um ponto de apoio Aqui 359 Mais 600 metros Aqui Aqui é cheio Tá? É Serviço De atendimento Ao usuário É Beleu Nem reparei ali Se tem ali O plug É o plug É de Recarregar O seu veículo Elétrico Tá? Só lembrando É 0800 Tá, pessoal? Quem tem seu ícone elétrico ali Enquanto você vai Tomar seu café Vai no banheiro Vai tirar a informação Já deixa fazendo Recarregamento ali Do seu veículo Pois é Adiante aqui Subindo pro lugar Pegando esse sol De frente aí Tá? Km 359 Falta um quilômetro aí Pra nós começar É Ver Esse trecho, tá? Duplicado É Ou seja Trecho que tá passando Com obra de duplicação Essa é a palavra A frase correta, né? Entra a entrada De Alfredo Chaves E Guarapari Aqui A BR-101 Sul Aqui no Espírito Santo Beleza? Este que tá passando Por obras de duplicação Tranquilinho? É Km 358 aqui Alfredo Chaves Belo Horizonte Belo Horizonte Você vai passar por dentro Daqui Você sai lá Pro lado De Marechal Fluriano BR-262 É Beleza? Esse trecho aqui Fica um trecho Super Moderno, né? É aquele trecho Que você Por exemplo Se eu for pra Alfredo Chaves Agora Eu vou Sair na minha direita Ali E vou pegar Vou passar por baixo Ali Onde nós vamos passar Por cima agora Não vai ficar cruzando Caminhão Carro Na BR Não Bem seguro Aí, ó Bacana Você lembra Como eu trouxe o vídeo Aqui nesse trecho Que eu estava fazendo Bem fundo aqui Essa grota Inclusive Alguns Já sofriam um acidente Aqui Quando eu estava fazendo Que aqui era um buraco Aí entra aqui Passa por baixo E segue aí Alfredo Chaves Posteriormente Lá Sai lá Em Marechal Floriano Também Na BR 262 Esse aqui vai Em sentido Belo Horizonte Beleza, pessoal Tranquilinho Então vamos lá Esse trecho aqui Do 358 Na regressiva Até o 335 É o que eu estava trazendo Vídeo aí pra vocês Da duplicação Você que perguntou Elinhos Como é que está a duplicação Lá de Guarapari Pra Anchieta Pois é Esse trecho aqui, pessoal É A única mudança Que tá Não vou deixar ficar no vídeo Não vou entregar o ouro Não É Também Não vai ser molezinho Assim não Fica aí Bom Anchieta 20km Guarapari 30km Vitória 76 Bora que bora Por cá É Aqui na frente Vai ter Acho que é distrito, né? Jabaquara É distrito, né? Porque é longe da cidade Amigo Júnior Vansini Linhares Espírito Santo Abraço pra você Viu Tudo belezinha? Tudo tranquilinho? Valeu A Vansini Júnior Júnior A Vansini Bora que bora Colocar Uma mensagem Mensagem quentinha Aqui Ah, pessoal Peraí Antes de começar a mensagem Aqui na frente Tem um radar de 60 Ambos os lados, tá, pessoal? Aqui, ó Bairro Limeira Né? É Aqui, ó Pichinha Tá funcionando Com a belezinha Não vai Não Aí quem vai sentido É Nó É Sul, né? Na sonha aqui Assim, norte Quem vai se cruzou lá Outra lá, ó Então fica esperto aí, tá? Esse radar aqui É Instalaram ele recentemente Dá pouco tempo aí, ó Bom Desde as obras, né? Você lembra a ponte Que ficou aí à noite Aí pra fazer ela Colocar as pilastras Entendeu? É aqui, ó É Em Jabaquara Você passa aqui à noite Aquela igreja lá em cima À esquerda lá Tem um texto Bacana ali, ó Com lâmpadas No chão Toda noite ela acende, né? Bonito que a igreja não alta É bonito mesmo É lá um 355 aqui Fica esperto aí Que tem radar Em ambos os lados, tá? Essa ponte aqui Já colocaram Pararam a BR aqui Que as pilastras estavam aqui atrás, ó Ali naquela área ali Colocaram ela, ó Viu? Colocaram ela E estão ali finalizando Trabalhando Com as pessoas Trabalhando Aí, ó Daqui a pouco Tá tudo duplicadinho aqui Bonitinho Pelezinha Ponto pra nós Passar aqui de boa Meia Ip Boa tarde, amiga Elias Santos Que sua semana Seja abençoada Amém Que Deus proteja Amém Wilson Pio De Ponte Nova Minas Gerais Obrigado, irmão Valeu, valeu Bora que bora por cá Vamos aí Fazer a parte 13 Vamos dar continuidade Aqui na parte 13 Rio de Janeiro Até lá na divisa É Da Bahia Aqui com o Espírito Santo Aqui na linha BR-101 Retorno É lá no 347 Pessoal Mas que retorno longe, hein? Oh, oh Aqui é o 354 Então são Vamos andar 7km Daí Pra chegar no retorno É claro que tá em obra, né? Pois é Bora que bora por cá Félix Carnaíba Isso é Félix Escreveu assim Boa noite, Elias Show de bola Deus abençoe você sempre Amém Você passou em Taubaté? São Paulo Passa aí Tá dominado Sou de Taubaté Vale do Paraíba Oh, Félix Abraço pra você, viu? É Passei em Taubaté Taubaté Vim aí Parecida Lorena Canas Sei que eu vim parar No grau alemão No quilômetro 12 Em Que luz Beleza, amigo Félix? Abraço pra você, viu? É Claudio escreveu assim Boa tarde, meu querido Valeu, amigo Claudio Obrigado Baruxa Baruxa É isso mesmo? Valeu, Claudio Obrigadão, hein? Se eu souber não Não chegou completo aqui Mas Tá valendo Eduardo Eduardo escreveu assim Boa tarde, meu amigo Elias Santos Boa tarde Tudo bem contigo? Tranquilo Estou aqui de carona Nesse trecho Com você Não veja a hora De ir para a vitória Até o fim do ano Irei se Deus quiser Abraço Um ótimo retorno Bora com Deus Valeu, amigo Eduardo Lá de Santa Mara, São Paulo Obrigado aí pela mensagem, viu? Hora que bora pro carro Pessoal, aqui, ó Voltando aqui no nosso assunto Aqui Esse trecho aqui, ó Só tá pegado Ali pela ponte de Jabaquara Terminando a ponte de Jabaquara Terminando aquele trecho ali Vocês vão ver Que vai liberar esse trecho todinho, tá? Eu vou fazer um vídeo Nos próximos 15, 20 dias aí Só daqui Tá? Porque Talvez você não Agora nós pegamos lá No 390 Aviamos Conversando Talvez você quer só daqui, ó Só chegar e pá Bola Pronto Quero ver só da Da duplicação Tá? Então vou trazer só daqui Exclusivamente só daqui, tá? Hoje que tá Emendando aí Nessa série aí Que eu vou Vou trazendo aqui pra vocês Tá combinado assim Tá belezinha Tranquilinho Então vou fazer só Do trecho Porque as vídeos de série Eu não consigo fazer Quer dizer Não pode fazer de grande Porque série tem que ser No máximo 30 minutos Beleza? Então Inclusive Esse vídeo aqui Já tá prestes a se acabar Vou acabar ele no meio aqui Então quando vocês começarem A ver aí A parte 14 Vocês vão ver Que eu vou dar continuidade Aqui nesse trecho aqui Que eu gosto de fazer Por inteiro Só dessa parte De duplicação Tá bom? Combinado assim Aqui na frente É O quilômetro 349 É Tem um posto Jaqueira É Os amigos ali Seu Claudio Anô Um abraço pra você Seu Claudio Anô Filho Marcelo Trabalha ali De frentista Tá muito bom ali Tem almoço Tem lanche Tá? Posto 409 Tem um amigo Do ceninho Que é o gerente ali Procura o ceninho ali Ó Ele já pediu pra parar aqui Você vai me dar um desconto Ó Pode falar com ele Ah tá Procura o ceninho Tá passando pelo trecho aqui Posto 24 horas Tá? Beleza? Tranquilinho? Obrigado a vocês Que estão acompanhando até aqui Tá? Aqui ó É o limite do município Anchieta com Guarapari É Saindo aqui Eu vou finalizar aqui A parte 13 Pra nós começar A parte 14 Que é o quilômetro 350 Tá? Aqui vai ter a placa E agora Limite do município Guarapari E Anchieta Aí ó Então saindo aqui De Anchieta Aqui já pertence A Guarapari E tem um retorno Tá? Aqui vai ter um retorno Né? É Não vai ser aquele retorno moderno Vai ser aquele retorno Que tem que É Cruzar na frente Das faixas aí Né? Eu acho bastante Mas bastante perigoso De exemplo Eu tirei o contorno De Vitória lá Às vezes ali Entra a nova Rosa da Penha Ali Pra vocês verem É Como é perigoso Como tem acidente Né? Porque Querendo ou não Sempre alguém Tem que falhar Pra acontecer acidente Aí esse retorno aí Tá mais propício A ter Pra acontecer acidente Pessoal Obrigado pela companhia Obrigado por Me acompanhar Até aqui Vou ficar por aqui Aqui é o quilômetro 349 Posto Jaqueira Tá? Vou ficar por aqui Mas vou finalizar um vídeo E vou tá aí Começando a parte 14 Finalizando aqui a parte 13 Começando aí a parte 14 Aí Obrigado aí pela companhia Valeu Saindo aqui Já tenho aí Um descanso aqui Ou um café que seja Fica com Deus Pessoal Até o próximo vídeo Aguarde aí a parte 14 Vindo aí Abraços e fui!